Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Mega, e bom galera, hoje nós estamos aqui no Era of Terror, normal, que vocês pediram pra eu trazer, e hoje nós vamos estar fazendo nosso especial de 100 inscritos, eu quero dar muito obrigado pra vocês, quero dar também o meu obrigado ao meu amigo Carchares e meu amigo de Amazon, que são dois parceiros meus, me ajudaram muito a crescer o canal, vou deixar o link deles na descrição do vídeo, hoje eu tô aqui com o Estego Fêmea adulto, tem uma galerinha ali na frente, vou tentar se encontrar com eles, o problema é que tem espinaduto, corre, tem que chegar neles, sem que os espinhos me vejam, vou desligar o chat aqui que ela, eu acho, pra mim pelo menos atrapalha o chat, vou ver lá onde os estegos estão, eles estão ameaçando alguma coisa hein, vou ajudar eles, vamos deixar eles sozinhos, meu Deus, o jogo ainda é largado assim mesmo, desculpa gente, mas eu não posso fazer nada, o jogo que é assim mesmo, ele fica travando muito, muito mesmo, mandem ver agora a velocidade que eu tô mexendo na câmera, mas depois ele volta, depois ele volta, o problema é que tem um bicho aqui, ah não, sai lag, isso, tem muito bicho adulto aqui, tem um espinho com a família dele, ah tem esse negócio novo de save, manual, antes o save era automático, só que ele não funcionava, agora ele é, ah que lag, agora é manual e funciona direitinho pelo menos, o lag não sai hein, o lag se retire lag, o lag agora não dá hein, ah rapaz, são dois espinas adultos, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr, dois espinas adultos não dá não hein, um até dava, eu morria mas eu segurava ele, a família de estego tá ali, eu tenho que chegar neles, isso aqui é mais ou menos um pré especial, que nem eu tô planejando um especial de 100 inscritos maior com os meus amigos, se tem armas encaixares, tem que encontrar um dia pra fazer esse especial junto com eles, isso aqui é mais um pré especial, vai ter especial gigante, chegando a família ali de estego, tem trike também, quanto mais estego tiver melhor, pelo menos os bichos estão aqui também, eu tô com fome, é melhor ir em algum lugar comer, vamos lá, vamos encontrar com eles, vamos encontrar com eles, vamos embora, vamos embora estego, aí começou o lag ó, isso é chato, porque a estamina acaba mais rápido, a estamina vai descendo normalmente, como se não tivesse lag, minha velocidade fica pouca, tem que chegar neles, que além de eles me ajudarem a sobreviver, eu também ajudo eles, vamos embora, vamos embora estego, recupere as estamina, recupere as estamina, achar algum inimigo já com eles, eles estão batendo em alguma coisa, tem que chegar lá pra ajudar, vambora, 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 tô perto, tô perto, os gistos de estego é bem alto, ae, ae, tô aqui perto, vamos dar amizade pra eles aqui, a amizade do estego é muito alta, muito estranho a amizade do estego, nossa quanto estego, tem uma família de, ih, começou a chover, vai baixar um pouco o som do jogo, tá alto em, peraí, pronto, ae galera, cheguei aqui com nossa família de estego, tem um macho aqui ó, ele parece ser sub, não é muito, eu preciso comer, licença esteguinhos, eu preciso comer, é muito estego, licença estegos, tem um ovo ali, cuidado com o ovo, ovo rápido ali, a fama dele é de comer ovos, então ele pode comer os meus ovinhos que eu vou fazer, não tem comida aqui não, ah, eu tô com fome, o estego subiu, passa aqui atrás, não posso pisar no filhote, eu vou morrer de fome se eu não comer, ai filhote, se eu pisar no filhote eles morrem tudo, não dá, hum, vou passar no meio deles, sai, nossa, tem espino perto, ih, lagou, um espino perto e lagou tudo, tem rex também, tem uns subs aqui, a gente precisa proteger os subs, ae, um cresceu, um cresceu para adulto, agora dá, agora dá, agora dá, agora dá, são três estego adulto, não, eles vão pegar os atrás, vão pegar os filhote, vão pegar os filhote, vão pegar os filhote, tem mais outro adulto, o que que é isso, é um, é um time gigante de, ai, pisar em mim, acabei comendo os filhote, desculpa o filhote, mas se não, eles já comeram, provavelmente, a gente, oba, eu virei uma minha aranha ali, que especial, esse desenho, esse desenho está da hora, hein, eles pegam fêmea, dá para fazer um ninho daqui a pouco, vamos comer isso aqui, dar amizade aqui para eles, para eles entenderem, está tudo tranquilo aqui, comer aqui também, calma, a gente precisa de comida, a gente precisa de comida, essa coisa aqui, eu vou comer daqui, eu estou começando a ficar com, sede, daqui a pouco, eu vou tomar água, né, o cara comeu tudo, e travou de novo, ah, eu tenho que comer, para de travar, come, tá, parou de travar, aqui tem uma boa, quantidade de plantas, vai ser bom, eu estou comendo aqui, ih, você teleportou aí, esteguinho filhote, está comendo aqui, porque eu estou com muita fome, uma pedação aqui, quando ele recupera um tampão, começou a duas, não tem como um maior, me dar um pedaço de comida, se eu fosse filhote, eu subo, o adulto, já me dá um pedaço de comida, quer recuperar tudo, é difícil, é difícil, sobreviver, um bicho passando ali, é o ovo, é o ovo, é o ovo, é o ovo, o ovo tá tranquilo, o ovo é amiguinho, então tá bom, se o ovo é amigo, tá bom, até recuperei um pouquinho da minha fome, levou esse filhote para a água, a água tem para cá, aqui embaixo é a água já, vou tomar um pouco, uma lagadinha a mais aqui, o era está parando de lagar um pouco, não sei se ele fizer alguma coisa, não estou muito ligado às atualizações do era, não, tudo bem, aqui tem água né, então tá bom, mas aqui tem água né, ótimo, mais um estegaduto, aí sim, Rex tá para cá, ameaça o Rex, ué, aqui não é água não? Meu Deus, é muito estegaduto, vou aproveitar essa hora que tem lag, para ver onde é que tem água, deve ter ali para baixo, é ali para baixo que tem água, vem galera, vem galera, vem galera, vem galera, vamo galera, vamo tomar água, vem água para cá, vem galera, bora tomar água, eu sou a fêmea alfa daqui, eu vou levar vocês para a água, mil milhão de anos depois, finalmente enchi minha água né, como vocês podem ver ali, eu acho que o Rex e o outro Espino que tem lá se juntaram, porque eu estou ouvindo o Espino, o Rex não estou ouvindo, o Rex pode ter saído, eu não sei, mas eu sei que tem Espino, Espino adulto é mais forte que Rex, dependendo, qualquer bicho é mais forte que o outro, ai ta vindo, ta vindo um aqui ajudar nós, sai para lá, sai para lá, você vai tomar água filhote, eu vou levar o filhote para a água, vou levar o filhote para a água, vamos filhote, vamos filhote, vamos filhote, escoltando o filhote para a água, vambora, vambora, tá, então Rex adulto, vou ficar aqui junto com o filhote, ai o filhote cresceu, aqui ó vem, tem filhotinho, tem filhotinho, já é sub, já não é mais filhote, já pode se cuidar muito bem, ih, lagou muito agora, filhote me deu uma rabada, filhotinho malvado hein, tá testando o ataque né filhote, então tá bom, tá bom, vamos voltar a andar para a família filhote, não, 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 espino vai atacar, espino tá atacando, espino tá atacando, espino tá atacando, vem filhote, vem filhote, vem filhote, espino tá atacando, nossa, já deixei essa fêmea aqui, os espino, nossa, espino deslogou mano, espino deslogou, ah não, 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 agora nem vai ver, espino deslogou, matou um filhote nosso ainda, ah não vai ficar assim não, vai ficar assim não, ah, não vai ficar assim não, ah, um lagou, matei, pronto, eliminei, espino, pelo menos agora o rex tem comida e não vai atacar a gente, filhote, ah, você tem, você vai comer não, espino, vou junto, tem que proteger o filhote de tudo, combate, deixa o filhote, filhote, calma filhote, se tiver um, se tiver um carnívoro de grande porte aí, hein, essa batalha foi boa, não consegui, ajudar muito, porque eu tava, escutando o filhote lá pra tomar água, mas pelo menos, pelo menos os dois espinos morreram, infelizmente a gente perdeu um, 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 um filhote, ou sobrou esse, na verdade sobrou outros que eles, eles já tinham ficado adultos quanto tempo não, esse livro tá muito cheio de gente, mas bom pessoal, esse foi o nosso especial de, se inscritos, como eu já disse, ainda vou fazer um especial maior, junto com meus amigos caixares de Amazon, mas por enquanto é isso, eu peço por favor que vocês, que vocês se inscrevam no canal, e ative o sininho das notificações, para vocês receberem vídeos novos, estamos rumo aos 200 inscritos, quando tiver 200 inscritos eu faço outro especial, valeu, falou, e, fui!